Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. O assunto de hoje é Atari 2600 Gameplay! 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80! Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolada do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games, eu sou Adilson com vocês mais uma vez. O videogame é o Atari 2600 e o jogo é um joguinho bem simpático chamado Galaxian. Pessoal, não sei se vocês conhecem, mas existe um jogo chamado Galaga. O Galaga foi um dos jogos mais jogados nos fliperamas, isso, naquelas máquinas, né? Eu gastei muito dinheiro lá. Mas existe o jogo Galaga para PC e para console, né? Xbox e o Playstation 3. Inclusive o Galaga saiu remasterizado agora em alta resolução para o Playstation 3 e para o Xbox 360, né? Quem puder ver, eu aconselho ver e jogar, né? Joga porque vale muito a pena, pessoal. Mas o objetivo aqui é o Atari 2600, né? Então eu vou jogar aqui esse Galaxian, que foi o jogo que foi o percussor do Galaga. Ali é simples, pessoal. Ó, você tem uma nave branquinha e aquelas duas lá embaixo da tua vida. O seguinte aí, ó. O que se mexer na tela atira, né? Porque só tem você aí, né? E aí você tá no espaço e aí você tem que matar esse bicho aí. Ele é como se fosse um Space Invader, né? Mas com o jeito do Galaga, né? Porque esse jogo foi o que deu a percussão pro Galaga, né? E aí, ó. Você tem que destruir essas naves, tá? Essas naves aí em forma de bichinho, né? Coisa japonês, né? Olha lá. Pera aí, pera aí. Falta só uma. O problema é quando falta só uma. Pra você acertar essa... Essa nave aí que é o problema, né? As vezes você demora mais pra matar essa última do que o jogo todo, né? Mas olha lá, passei de fase, né? Só que o que acontece aí, né? É... Agora a dificuldade vai aumentando. As naves fazem... Essas... Essas naves aí que você tem que matar, né? Fazem outro tipo de movimento, né? Olha lá. Tem uma que vem direto em cima da gente, né? Quanto que eu tô aí? 1990? Vamo mais lá. Vamo lá. E tem umas naves lá em cima que elas ainda tão quietinhas. Aquela nave lá, ela sequestra a tua nave. Ou seja, se você tiver só uma nave e ela te capturar, você perde o jogo. Porque você só tem uma nave. Se você tiver duas, ela captura uma nave tua e até você dar um tiro nela, ela pode te devolver a nave, né? Então esse jogo é o Galáxia, que foi o joguinho que deu origem ao Galaga, que é um excelente jogo. E tem pros consoles novos aí, né? E tem nas máquinas de peperama. De vez em quando eu acho uma máquina na cidade aí, eu vou lá e jogo um pouquinho, né? Faz parte da vida, né pessoal? Bom, acabou, né? Morri aí. Bom, então é isso aí. Fica com Deus. Um abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado! Tchau! Tchau!